Ora muito bem-vindos, meus amigos, por aqui falo o Shinox e este é o nosso primeiro episódio de Alien Isolation. Eu vou ser sincero, eu não sou grande fã da franquia Alien, estamos a falar nos filmes, também nos jogos, Alien vs Predator, nunca foram assim em jogos. Agora, eu fiquei muito interessado pela crítica que fizeram neste jogo. Começaram pela escolha mais inteligente de palavras. Desde os tempos de Resident Evil e de Silent Hill, isso fez-me olhar para o jogo e tentar perceber um bocadinho mais sobre o jogo. Aqui a promessa é que realmente o terror vai voltar aos jogos, porque o terror deixou de existir nos jogos, desde a fase desses dois grandes jogos, grandes franquias que eu enunciei no início, ok? Silent Hill e Resident Evil. Isso realmente fez-me ter interesse pelo jogo, que eu gosto de ser desafiado. Apesar deste ambiente todo claro, eu quando estou a jogar, eu vivo a cena. Nós estamos no papel de uma personagem que anda à procura da sua mãe há 15 anos e, ao mesmo tempo, parece que andamos a caçar um Alien chamado Xenomorph, que mata todo o tipo de seres humanos que existe. Ok? Vamos aqui jogar... Acho que é este, exatamente, é o modo de campanha. E vamos fazer um médiozito. Exatamente. Eu já tinha feito, assim, mais ou menos este teste. Eu só não tinha percebido que havia dois modos. Não sei o que é que é o outro. Bem-vindos, aqui, tá? Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Os outros tripulantes. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E o capitão Dallas estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. É com esta personagem que a gente vai jogar. A Ripley. Parece-me que é uma marca de roupa aqui. Pelo menos em Portugal. A Ripley. Que não é bem assim que se escreve. Mas é assim que se... A fonética é Ripley. Mas não... Com é. Ripley? Não, por acaso acho que é com isso. Eu sou o Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser, a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta ridícula. O que contém nela? A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei. Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens caso queira vir junto. Talvez... Talvez... Sua busca... Que fixe, meu. O gráfico está superbo. Então, aparentemente, nós estamos numa nave onde existem muitos outros sobreviventes. Nós já passámos a fase do Nostromos, onde há 15 anos atrás nós tínhamos sido a única sobrevivente, a Ripley. E agora, parece que existiu, encontramos a caixa negra, vocês sabem o que é a caixa negra, não é? É aquilo que registra as gravações sonoras, acho que é só sonoras. Mas... Ah, mano... A minha personagem é... Doce. Estou brincando. Eu não gosto de mulheres. Ah... Gosto. Olha os chinelos. Não queres... Não calça? 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 Não calça. Espera, este é o direito. Calça. Calça aos chinelos. Não calça, mano. Calça. Só dá-se a patada. Cal... Não calça. Ok, nem interessa. Então, será que a gente já chegou? Ah, ok. Não calça? Não. Depois já temos 3. Alguém tem 3 pernas aqui. Exploras a Torrens. E que cacete, o gráfico está lindo. Objetivo atualizado. Vista-se. Isto não tem 3ª pessoa. Eu vou tentar aqui alguns botões. Não. Eita. Sai do jogo. Espera aí. Já volta. Em muito entusiasmo. Até que rego no botão do Windows. Ih, cacete. Alguém anda a fumar. Levanta-te, mulher. Que fixe. Será que é aqui o bestiário? Aqui está em chinês. Apesar de eu ser o China. Eu perguntei. Eu perguntei. Está procurando. Peraí. 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 Eu não sei do que estão a falar. Eu acho que estou a ver e-mails privados. Isto nem sequer é meu. Peraí. Eu não estou a curtir isto. Eu tenho que me vestir. Ah, vista-se. É isto. Reply. Yeah. Taylor. Não dá. A minha pergunta é. Nós já estamos. Já fomos para o espaço. É isso? Está bem. Os pontos de registro para salvar o seu progresso. Eles avisarão se os seus inimigos estiverem por perto. Isto é para salvar o jogo. Que fixe. Isto é muito giro. Parece bem ao estilo do... Não, não, não. Por acaso o Sabantil não era... O Sabantil era como? Era... Foi sempre diferente em vários jogos. Um showerzinho. Já chegámos. Isto é o quê? Isto é um shower. Pensava que era um elevador. Isto é tão moderno. É que na minha casa só tenho uma retrete e pronto. Ah, está bem. Eu estou aqui a dizer. Eu vesti-me depois é que tomei banho. Tudo errado. Que fixe, meu. Saca só, mano. Se isto é realmente um jogo de terror. Vai ser complicado. Porque os gráficos estão muito bons. Quanto melhor for o gráfico. Minha experiência. Diz-me que maior é o susto. Espera, temos aqui uma moça. Taylor, bom dia. Bom dia. Pois certamente não é bom. E também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Estou surpresa que a Weyland e o Tani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostroma e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe. Isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Você viu o Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Eu vou atrás dele. Marota. Ok. Portanto, estes são os três tripulantes que estão aqui. Esta menina, como é que ela se chama? Taylor? Seymour? Não sei. Temos o Taylor e esta moça e eu. Somos os três tripulantes. Ela faz parte da... Da cena jurídica. Ou seja, perdeu-se uma nave. Há certos relatórios que têm de se fazer, não é? Os custos que foram... Que se perderam e todas essas coisas, tá bom? Apesar de ter sido há 15 anos atrás, há muito tempo... Olha a mocha oriça de carne aqui. Ou não é? Apesar de ter sido há muito tempo atrás... Isso não invalida... Que... Que... Oh, pensei que ia dançar... Chinela? Chinela? Não vai chinela? Ah, já tenho bota. E pronto. E ela... Ela foi um bocadinho insensível, porque... Ela está aqui num trabalho bué. Eu venho só aqui para terminar, que os meus superiores vão ficar contentes e não sei o que. Depois é que ela percebeu. Epá, peraí. Se calhar não devia estar a dizer isto. Porque a tua mãe morreu aqui. E a tua preocupação é encontrar a tua mãe. Então quem é que será a minha mãe? A replay era eu? Era a tenente? Não estou aqui a ver... As... Dallas... Perdeu muito dinheiro. Estão a ver aqui a preocupação? Pensei que está aqui uma pessoa da parte jurídica para... Para coisas. Agora, quem é que será a minha mãe? Eu sou a replay, já? Kane, não é? Nome de mulher? Dallas... Não sei, meu. Isto. Não é muito importante agora. A gente está a compreender bem a história. Sem stress. Porta trancada. Não vale a pena procurar uma chave. Estes mecanismos aqui não me parecem. Detentores de buraco de pichadura. Siga, temos de encontrar o Taylor. Talvez para aqui. Oh, 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 o Taylor! Eu acho que vão-me mazedando armas. Isso é que é importante. Armas e munições. Está aqui. Como é que é gostoso? Está assim. Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da torre. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... A Nostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Nós conversamos. Ela parecia nervosa. Não tinha percebido. Mas ela é uma executiva talentosa. Deve nos ajudar com questões jurídicas que podemos encontrar. Pessoal, eu estou a perceber que o som está extremamente baixo. Pelo menos aqui. Portanto, temos só um segundo. Se calhar a tela é capaz de ficar preta. Mas vocês já sabem que isto aqui é um ambiente muito familiar. Nós estamos de boa. Não há aqui nada. Já aumentei o som. Todos os funcionários para a ponte se aproximando da estação de Sebastopol. Parece que chegou a hora. Para a ponte se aproximando da ponte se aproximando da ponte. O que é que isto quer dizer aqui? Eu não percebo. Talvez seja para aqui. Ah, isto foi onde a gente encontrou a moça. A moça já não está cá. Mas a porta da frente estava trincada. Portanto, é para aqui meu. E esta? Dentro e fora. Conor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Motor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sebastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74. Angulação fechada. Parece que a baía da DOC está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfico de Sebastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Utani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Aqui é o Wey, delegado federal colonial na estação Sebastopol. Temos uma situação grave aqui. Alô delegado? Delegado, aqui é a Torrens. Pode repetir? Eu estou em aqui que os Alguem estão. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um radiotransmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Contrataremos antes disso. Boa viagem. Prepare-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se você sabe o que eu mando. Despecializando. Droga. Estou odiando isso. Me acompanhe, Taylor. Você também, Samuels. Afirmativo. Eu era uma espécie de delegado ao capitã. Portanto, eu manjo aqui das cenas espaciais. Agora, o seu incidente aconteceu há 15 anos atrás. Que idade é que esta moça tem? Ela não tem 30 anos. Meu Deus, Ripley. Essa é a time de bem que é... Ah! 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 Responda! Queres ver que os já foram? Logo assim. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Um. Este buraco deixou um bocadinho a desejar. Vocês viram a forma como é que ele abriu? Não sei se repararam bem. Agora já não. Espera aí. Se a gente carregar no que é isto para? Não sei se isto depois há de ser para escolher armas ou assim. Coleto e injeção. Basta corrompida. Ok. Está corrompida mas a gente nunca perde a esperança. É quando tu tens um disco rígido. E tu sabes que o disco já está a fazer cobrir. E tu sabes que o disco nunca mais vai funcionar. Mas tu tens sempre a esperança que ele possa eventualmente abrir. Uou! Saiam! Espera! Já perdi saúde? Ainda nem tenho armas e já perdi saúde? Que droga! Isto vai ajudar. Segure R. Ah, mas eu não queria colocar. Eu queria apanhar, meu. É, meu. Alguém que tu conheces está a trabalhar? Esta zona foi meio que vandalizada. Mas até agora não há mortes. Não há sangue. Portanto, está tudo normal. Pode ter sido apenas um acidente. Ou será que foram todos comidos? Estou indo. Estou indo. Estou indo. Ok. Estou indo. Olá. Tem alguém aqui? Estás a sussurrar? É que nenhuma pessoa que esteja do outro lado da porta te ouviria a falar com essa. Muito menos agora. O que está a passar? Isto mais parece uma revolta dos próprios tripulantes do que uma ameaça alienígena. Use esses terminais. Quais terminais? É que giro. Parece walking dead. O que eu estou a fazer? Ah liguei um gerador. Nice. Langlei? Quem é a Langlei? Eu já não... Olha o código. 0340. 0. A Langlei? Será que esta Langlei é aquela que estava connosco? A Langlei? Eu tenho dificuldades em lembrar-me do nome das pessoas. Mas... Espera ai. Eu estou a ouvir uns barulhos estranhos. Ah não pessoal. Eu estou a ouvir uns barulhos estranhos. Isto não é barulhos humanos. Eu estou a ouvir uns barulhos. 0340 O que é que tens de encontrar isto? Cabe-se o donator? Projeto medikit ... Olha só, por isso é que a gente está a apanhar a sucata. Clique aqui para criar o item Não dá? Eu acho que estamos a precisar de qualquer coisa. Deixa eu ver. Precisamos de qualquer coisa. Acho que precisamos de uma injeção. Qualquer coisa assim. Ah, e muito provavelmente agora vão estar aqui os itens todos necessários para fazermos o medikit. Agora é o seguinte. Eu acho que ainda não dá. Está bem. Acho que ainda não dá. Agora é o seguinte, amigos. Eu não faço porra de ideia para onde é que é. Bom, de qualquer das maneiras nós vamos ficar por aqui. Se quiserem mais episódios. E esta série é diferente. Shadow of Mordor. Eu vou ser sincero. O jogo não me despertou assim muita atenção. Eu experimentei para mostrar. Eu quando não gosto de uma série, a gente para. Este eu estou a gostar e é diferente. Apesar de eu não gostar muito da franquia, é completamente diferente, mano. É um jogo de terror. Tipo Dead Space. É isso, né? Então é isso. Forte abraço para todos de vocês e gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais.